Hebreus 7, a partir do verso 1º, nós lemos assim Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Estenda as suas mãos na minha direção, olhe para Deus falar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor vai falar, mas mesmo assim eu libero essa palavra de oração. fala poderosamente no meio do teu povo. Amém! Em nome de Jesus, que seja feito conforme o teu querer, molda Jesus em nós. é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém! Amém! Irmãos, o livro de Hebreus, ele faz uma releitura de todo o Antigo Testamento. Ele é uma carta que a gente não sabe exatamente quem é a autoria, de quem é a autoria. Algumas coisas indicam que talvez possa ser o apóstolo Paulo, outras coisas mostram que provavelmente não é. Mas é uma carta que foi escrita para o povo hebreu, o povo que até hoje só tem o Antigo Testamento. Só que o povo hebreu que tinha se convertido. Então é uma maneira de você olhar para o Antigo Testamento com uma visão diferente, a partir da figura do Messias, de Jesus. Graças a Deus, esse grupo tem aumentado, inclusive nos dias de hoje. Muitos judeus de nascimento, de religião, hebreu de nascimento, têm aceitado a Cristo como seu Salvador. E eles o chamam de Yeshua, Hamashia. Eu tive no ano passado, numa congregação lá em Vitória, de judeus messiânicos, eu, a Gil, o irmão Edson, né? Que experiência curiosa, meus irmãos. Ouvi um hebreu de nascimento falando coisas lá, da infância dele, como existiam poucos messiânicos, poucos que aceitavam o Novo Testamento e Jesus. E ele dizendo que hoje, em Israel, já são mais de 50 sinagogas judaico-messiânicas. E que, inclusive, membros do próprio governo, confessam Yeshua como seu Senhor. Existe algo acontecendo no mundo. Mas a mensagem dessa noite não é sobre isso. É sobre um fato do Antigo Testamento, sendo trazido à luz pelo Novo. E como isso tem a ver com a direção que nós precisamos para esse ano, que se inicia. E que fato é esse? O escritor de Hebreus, fala a respeito de um cara chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece lá no livro de Gênesis, quando Abraão, ele fala aqui da matança dos reis, Abraão entra numa guerra para salvar o seu sobrinho, o Ló. E quando ele volta dessa guerra, ele volta cheio de despojos. E esse rei de Salém vem, e olha que curioso, aqui ele nem menciona isso, mas se você for ler a história, você vai perceber. Ele serve para Abraão pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? E depois que ele serve pão e vinho, o que ele faz? Ele abençoa Abraão. E depois que ele abençoa Abraão, prospera Abraão, Abraão, segundo esse texto e segundo o texto lá do Antigo Testamento, o que ele faz? Ele entrega para ele o dízimo de toda aquela riqueza que ele tinha conquistado. Eu acho interessante esse texto, porque ele desconstrói o argumento de alguns hereges dos dias de hoje, que por pão durismo, argumentam que dízimo é coisa da lei. Não tinha lei em Abraão. A lei veio muito tempo depois, lá em Moisés. Não existia lei em Abraão e já tinha dízimo. Por que já tinha dízimo? Porque já tinha Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Esse, sem início nem fim de dias. Esse que você não rastreia genealogia. Esse que é rei da paz. Quem é esse? Segundo o livro de Hebreus. Ele é uma representação do nosso Yeshua, do nosso Jesus. Então, o que ele faz ali? Ele entrega o dízimo para Jesus. O escritor de Hebreus vai desenvolvendo a ideia, ele fala que até da lei também era para Jesus. Por quê? Porque como Abraão entregou, quando os sacerdotes, os descendentes de Arão recebem o dízimo, eles estão em Abraão, por descendência, e Abraão entregou para o Messias, para o sacerdote eterno, para o nosso sumo sacerdote. Então, inclusive, aquele da lei, na verdade, era para graça. Tinha a ver, apontava diretamente para Cristo, tinha a ver com Jesus. Queridos, eu não vou aqui me estender em todos os significados e aplicações da doutrina do dízimo. Mas eu queria mostrar algo que é para além do dízimo. Eu quero que você preste atenção em um detalhe nessa história. Quando Abraão entrega todo o dízimo para esse sacerdote, antes disso, esse sacerdote tinha ministrado a ele o pão e o vinho. Antes disso, esse sacerdote já o tinha abençoado. O dízimo, tudo que nós entregamos ao Senhor, as nossas ofertas, o nosso serviço, a nossa dedicação, nós o fazemos porque fomos abençoados. É verdade que existe na Bíblia um ensino de que quando nós entregamos a Deus, nós recebemos a nossa benção. Isso é fato, isso é princípio bíblico, mas isso não é motivação bíblica. A não ser para beber na fé. A não ser para aqueles que precisam fazer prova para acreditar no que a Bíblia está dizendo. Para bebezinho de colo, na fé, é uma coisa que a pessoa ainda pode fazer por prova. Mas no Novo Testamento, na Era da Igreja, o apóstolo Paulo ensina sobre a lei da semeadura, que é verdade, que aquele que muito semeia colhe. E o contexto daquele texto tem a ver com ofertas. Mas, queridos, essa não é a nossa motivação principal. Porque tudo aquilo que nós entregamos a Deus, nós o fazemos porque primeiro dEle recebemos. A motivação correta que precisa existir em nosso coração, é que tudo vem dEle. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Por que alguém que tem fôlego louve ao Senhor? Porque um dia Ele colocou fôlego de vida em nós. Por que a gente tira ali alguma oferta e entrega ao Senhor? Ou melhor dizendo, numa expressão mais bem colocada, porque a gente devolve esses recursos ao Senhor. Trata-se de um gesto de honra. Trata-se, meus irmãos, de um gesto de gratidão a Ele. O importante é a gente entender isso. porque existem muitas pessoas entregando coisas a Deus pela motivação errada. E muitas vezes nem sendo aceito. A gente vê, por exemplo, eu sempre falo para a igreja sobre aquela oferta da viúva pobre. Porque Jesus se senta na frente do gasofilácio e fica assistindo. Por que Ele está assistindo? Porque é tudo para Ele. Não é para abastecer o sistema de Jerusalém. Não é para abastecer as coisas que aconteceram no templo. É um gesto de culto para Ele. Por isso Jesus se assenta ali. E Ele começa a observar o que está sendo entregue, meus irmãos. E Ele vê uma porção de gente trazendo altas riquezas. E Ele fala, tudo o resto. Não estão entregando nada para Deus. Porque eles estão entregando sobra. E sobra você dá para cachorro, meu irmão. Essa ideia de que eu vou ofertar para Deus se sobrar. Deus não quer sua sobra. Seu lixo. Seu lixo você bota lá na lixeira para a formiga comer. E vem aquela viúva e entrega ali tudo o que ela tem. Jesus diz, essa mulher deu tudo. Você sabe por quê? Porque foi honra. E por que uma pessoa honra a outra pessoa? Por que alguém age em gratidão? Porque reconhece que recebeu de graça. Se alguém te dá um presente, você não mete a mão no bolso, pega dinheiro, entrega. Você está comprando presente se você fizer isso. Uma oferta não é isso. Uma oferta é um gesto de honra. É você presentear alguém que te deu algo que você não merece. Deus dá a vitória para Abraão. Ele sabe, eu nem mereço isso. Aí vem e abençoa ele. Eu nem mereci essa bênção. Mas eu pego e entrego para um rei. Não é para um pobre. Não é para um mendigo. Não se trata de uma esmola. Ele entrega para o rei. Como gesto de gratidão. Como gesto de honra. Irmãos, tem muitas pessoas que entregam e entregam indevidamente porque aquilo que eles estão entregando continua sendo deles no coração. Você já deve ter visto a seguinte situação. A pessoa quer entregar o dízimo porque há uma pressão social do grupo para entregar. Só que na verdade ela não entendeu que aquilo é de Deus. Então, ela não quer consagrar a Deus. Ela fala assim, eu vou entregar, mas eu vou comprar algo que a igreja está precisando. Tipo assim, eu não concordo com com esses imundos que cuidam da administração da igreja e eu mesmo vou lá e vou fazer. Dízimo não é seu. Nesse caso, é. Aí o cara vai lá e compra um instrumento para a igreja. Um instrumento que ele toca. Que ele vai tocar. Eu vou lá e vou abençoar o ministério de louvor. Porque é do ministério de louvor. Não é entrega para Deus. É você continuando, gastando o seu dinheiro do jeito que você quer. Não é isso. Não é isso. Você entende que aquilo não te pertence. Irmãos, eu estou falando de tudo que você faz em serviço a Deus. você que larga o seu tempo e vem. Você até que ajuda uma pessoa na rua. Tem gente que vira e faz assim. Eu gosto de entregar o dinheiro, de ajudar um, de fazer outro, porque eu me sinto bem. Ha, ha, ha. A motivação é egoísta. É para a vaidade do cara. É para ele se sentir legal. Nossa, como eu sou gente boa ajudando os outros aqui. Ainda que não seja na frente das pessoas, a motivação ainda é o seu umbigo. Eu oferto porque eu gosto de ofertar. Mas presta atenção por que você gosta. Gratidão. Gratidão. Reconhecimento que você devolve porque você já foi abençoado. Você não está entregando para ser abençoado. Você entrega porque você já foi. Ai, pastor, mas eu nem fui tão abençoado assim. Tem gente que é muito mais abençoado do que eu. Você está caindo num pecado miserável chamado ingratidão. Hoje eu lia o texto de Judas. Não o Judas que traiu Jesus. O Judas, irmão de Jesus que escreveu uma carta na Bíblia. e ali ele fala algumas coisas a respeito de líderes perigosos que estavam surgindo no meio da igreja. E ele não poupa palavras desagradáveis para xingar aqueles homens. E fala coisas horrorosas a respeito daqueles caras. São um tanto de fontes sem água e isso e aquilo. E lá no meio ele começa a enumerar alguns pecados que eles fazem. Eles são todos bajuladores para ganhar alguma coisa. Ou seja, eram líderes manipuladores. E no meio dessa lista de pecados horrorosos ele fala assim são descontentes. O quê? Como? Aí eu parei e comecei a pensar. Por que que o Espírito Santo inspirando o Judas a escrever está colocando descontente no meio de um monte de pecado terrível? Tem alguém descontente aí? exato nisso, tá? Por que que eu parei nisso? Porque às vezes eu me sinto. Meu Deus, estou parecendo em alguma coisa com esses líderes terríveis. Eu buscando ser um pastor segundo o coração de Deus. Estou me parecendo ainda que seja com uma coisa. Descontentes. Outra palavra que vem junto murmuradores. Você sabe quando que a gente fica descontente não há contentamento em nós presta atenção que é profundo por ingratidão. Toda raiz de descontentamento toda vez que você se deixa contagiar a sua alma a ponto de não ficar contente com a situação em que você vive a ingratidão a ingratidão em você. Você sabe por quê? Porque você tem muito mais do que outros seres humanos têm. Seres humanos mais contentes do que você. Essas comparações não adianta, né? Não faz sentido até você viver. é a mãe que vira para o filho e fala assim você tem que comer a comida toda do prato porque tem gente passando fome as criancinhas lá em tal lugar a criança não está nem aí para isso até ela ir para um determinado lugar e comer a comida que o outro está dividindo com ela. E aí o que que nasce no coração dela? A gratidão. o descontentamento que tem em você seja lá por qual razão for a raiz é ingratidão. É gente reclamando do emprego enquanto tem gente sonhando em ter um emprego que você tem há anos desempregado. É gente revoltada com um filho desobediente enquanto tem gente chorando na beira do caixão ou gente fazendo tratamentos milionários sonhando em ter um filho. é gente reclamando de não ter um luxo ou outro dentro de casa mas não está passando fome. É gente reclamando de cada coisa absurda enquanto tem gente morando dentro do hospital morando dentro do hospital com mais felicidade. Nossa igreja vai lá no hospital infantil gente morando lá há cinco anos que dor meu irmão eu chegar e orar por uma senhora presbiteriana do lado da cama de uma criança que está há muitas semanas sem acordar um garoto de oito anos e ela ali velando o sono eterno daquele menino que não acorda porque o tumor dentro da cabeça cresceu demais e ela ali firme eu falei não pode perder a fé minha irmã vamos orar e ela amém e as pessoas reclamando porque o carro deu problema e as pessoas descontentes porque o marido isso aquilo aquilo outro descontentamento tem uma raiz de ingratidão é pecado nós precisamos aprender a olhar para a graça de Deus ele é bom ele faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos o fato de você estar vivo precisa sim ser motivo de gratidão tem aquelas pessoas que falam assim eu não pedi para nascer no auge da depressão aí eu ouvi um meme outro dia não só pediu como lutou contra milhões de espermatozoides para chegar primeiro para nascer a gente precisa ser grato e a gratidão em nós vai gerar o que? um espírito voluntário a pessoa em pecado isso vai gerar uma série de obras da carne inclusive descontentamento dentro dela ingratidão dentro dela mais uma pessoa quebrantada dos seus pecados você vê Davi falando a respeito disso ele desejando voltar a isso quando Davi caiu em desgraça por causa do pecado dele ele se quebrantou e ele fez uma oração forte para Deus salmos 51 em que no meio de tantas coisas ele fala assim restaure em mim a alegria da salvação porque ele já tinha perdido a alegria e no mesmo versículo ele fala para Deus sustentá-lo com um espírito voluntário o que é um espírito voluntário voluntário é aquilo que depende só da sua vontade não adianta alguém querer te obrigar é terrível quando alguém tem que te obrigar a fazer aquilo que devia ser a sua vontade a coisa mais legal de se fazer o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos ensinando dízimo oferta serviço todo tipo de entrega que você faz precisa ser algo voluntário Abraão diante Melquisedeque eu fui abençoado meu coração está cheio de gratidão e o que eu faço nesse momento eu devolvo é tão pouco que eu estou fazendo sabe aquela sensação de alguém faz uma coisa tão grande por você e você vai lá e dá uma florzinha para a pessoa e você fica naquela sensação assim nossa o que é isso perto do que eu recebi se eu tivesse mais eu dava um coração cheio de gratidão com espírito quebrantado sai de casa debaixo de chuva para ofertar ao Senhor enfrenta situações adversas vem para a igreja passando mal alguns aqui entendem bem o que é isso sem ser obrigado ninguém vai julgar você se você ficar em casa por que você está aqui é tão pouco que eu estou fazendo perto daquilo que eu recebi eu chuto tudo para o alto mesmo eu fico sem ver aquilo as séries de televisão que eu queria ver eu abro mão muitas vezes de coisas tão gostosas que eu gosto de fazer para entregar mas é por um espírito voluntário ninguém está me mandando isso ninguém está me obrigando a isso por que eu estou fazendo isso tudo é pouco ainda é pouco perto daquilo tudo que eu recebi Jesus aparece para mim depois da guerra como um sinal de que foi Ele que me deu a vitória e vai cumprir a promessa que o Pai fez na minha vida e Ele serve a ceia para mim Ele serve a ceia para mim vinho e pão e o que Ele faz Ele me abençoa é tão pouco eu entregar 10% é um gesto simbólico só de honra para mostrar que tudo que eu possa fazer ainda é pequeno deixa eu dar um presente só de honra coração voluntário motivado na sua vontade pela gratidão irmãos esse ano a gente vai começar metendo o pé na porta do inferno sabe por que? porque a gente já está fazendo isso desde o ano passado e cada vez mais cada vez mais hoje a liderança do rua não estava aqui na sala de oração mas porque estava atendendo alguém na rua junto com outros irmãos da igreja mas tinha representantes do rua aqui para quem não sabe rua nosso ministério de missões urbanas resgate urbano em amor e meus irmãos nós estávamos orando pela salvação dos traficantes de Nova Almeida nós estávamos orando para que quando um morador de rua chegar em Nova Almeida a partir desse ano meus irmãos seja para ter a vida dele resolvida vai chegar no nosso território é nosso sabe a gente pediu até para Deus destacar anjo para ficar lá na pracinha e nas entradas de Nova Almeida porque demônio que chegar aqui de gente na rua vai ser levando cutucada de espada de anjo e nós como igreja nos movimentando nisso irmãos isso é um detalhezinho perto de tudo que a gente vai fazer nós vamos fazer um trabalho imenso com as crianças de Nova Almeida Deus tem mostrado para a gente como igreja ele tem falado isso muito dia após dia no meu coração que a gente não está aqui como igreja para cuidar da igreja para pastorear a igreja para cuidar das crianças da igreja não a gente está aqui para pastorear o nosso território a gente está aqui para pastorear as crianças de Nova Almeida e nós vamos começar projetos sociais de peso aqui nesse lugar eu olho para isso e me assusto porque eu não tenho nem gente suficiente muito menos recursos eu estava orando pela casa de recuperação da nossa igreja que a gente não tem irmãos para a gente pagar as contas para fechar dezembro foi debaixo de oração joelho no chão e a gente está orando meus irmãos para o lugar que a gente vai fazer a escolinha de futebol das crianças roupa de balé kimono de jiu-jitsu tatame funcionário de tempo integral para a gente ter criança todo dia de manhã de tarde merenda da onde vai vir isso meus irmãos um coração voluntário um coração voluntário o Espírito Santo nos traz nos traz essa palavra no nosso quarto dia a nossa quarta noite de primícias ele não quer gente rica ele quer gente voluntária porque uma pessoa grata a ponto de ofertar ela pode ser da confiança de Deus para entregar as coisas para entregar as bênçãos Deus pode colocar um recurso na mão de um irmão porque aquele recurso é do reino não é para ele crescer o olho e assim a gente vai caminhando irmãos hoje eu juntei um dos ministérios da nossa igreja aqui eles estavam trabalhando e eu orando aqui por eles no final a gente juntou quem pôde ficar até o fim do céu até pegou a carona ali né pegou a beiradinha da bênção e eu ministrei algo sobre eles meus irmãos é um ministério de ação social que tem servido materialmente a pessoas e eu senti que eu deveria ministrar algo de material sobre a vida deles porque Deus cuida da gente em todas as áreas não é teologia da prosperidade a gente pediu um bem material sobre um irmão e eu falei para cada um escolher algo e eu pedi que Deus liberasse sobre a vida desse ministério sobre cada uma dessas pessoas algo no início do ano mas preste atenção se Deus te der um carro não é para você dar a linha dos seus compromissos se Deus te der uma bênção não é para você ficar nessa bênção e esquecer o reino de Deus se Deus liberar aquela causa na justiça que você está esperando não é para você gastar tudo com você ele vai deixar você gastar sim com certeza tudo é seu mas se você tenha consciência que tudo é seu porque você recebeu tudo dele entregue entregue aquilo que ele colocar no seu coração com espírito voluntário com sentimento de gratidão pensando simplesmente isso é tão pouco perto daquilo que eu tenho recebido eu falo isso eu dei o exemplo do ministério que vai receber a bênção eu creio que vocês vão receber já tomar posse mas eu estou falando de vocês de uma maneira geral a igreja de uma maneira geral sabe por quê? porque nós vamos fazer essas coisas e como é que Deus vai fazer isso? ele vai levantar a gente para ofertar e para se entregar para ser obreiro de dedicação parcial para ser obreiro de dedicação integral nós precisamos pastorear os jovens de Nova Almeida não só os dessa igreja da onde vai vir esse recurso? da onde vai vir o recurso para a gente construir os banheiros? para a gente construir aqui o nosso refeitório nossa praça de alimentação de você meu irmão lembra da mensagem do segundo dia vocês pensam que vocês são pobres mas vós sois ricos quem não veio nos outros dias vai lá não pede a benção não vai lá no youtube eu só não botei a do primeiro dia não sei ainda se eu vou botar tá aqui meio chiado mas tá aqui no celular gravação talvez eu coloque vai depender aí um pouco do interesse da demanda eu botei o áudio acho que nos grupos vai lá e escuta direção de Deus sobre a sua vida eu quero saber quem tá disposto a fazer a oração de Davi sustenta-me com um espírito voluntário você que tem enfrentado descontentamento e ingratidão se a lente com a qual você olha o mundo está suja por murmuração você tá atraindo um monte de coisa ruim sobre a sua vida vamos fazer a oração de Davi restaure minha alegria da tua salvação você foi salvo por Jesus não é pouca coisa não era pra você tá pulando igual a gente tava ali no louvor uma vida de exultação simplesmente porque o sol da justiça brilhou sobre você a profecia é pra todos aqueles que o sol da justiça brilhou vocês vão sair vão pular como o bezerro saindo da estrebaria esse é o nosso estilo de vida alegria da onde vem a alegria num mundo tão lascado tão derrubado cheio de frustração como a gente vive vem da graça de Deus quer fazer essa oração quer que Deus coloque em você um espírito voluntário você não tá tendo força nem pra sair de casa pra vir num culto o que dirá pra servir é você mesmo que ele quer você não tá tendo força nem pra abrir mão de algum pecado de alguma mentira de alguma coisa que amarra você ai pastor já trabalhei muito na obra de Deus mas tem onde se animar é você mesmo criatura que precisa falar restaure em mim um espírito voluntário eu quero servir por vontade própria sem ninguém precisar ficar me arrastando dar carona pra eu ir pra igreja eu quero ir eu quero ser parte desse mover que o Senhor está fazendo em Nova Almeida eu não quero ficar fora desse tempo maravilhoso que nós já estamos nele espírito o voluntário que estava no coração de Abraão no momento que ele entregou o primeiro dízimo que se tem notícia entregando para Jesus sai do seu lugar e vem aqui pra frente que ele Ô glória, só vem Amém É nóis Vou ministrar primeiro Você que tem tido crise Nessa área de contentamento Murmuração tem visitado seus lábios E você não tem sido contente Com as vitórias que Deus tem te dado Primeiramente eu oro por você Se reconheça E segue essa oração falando É eu Deus, estou aqui Amém Em nome de Jesus meu Pai Toda contaminação mundana, materialista Toda murmuração Seja agora tirada do meio do teu povo Como o anjo que veio com Atenas e tirou A impureza dos lábios do profeta Isaías Que agora seja tirada a iniquidade Perdoado o pecado De cada um que tem A sua alma contaminada por descontentamento e ingratidão Em nome de Jesus Sopra Deus Amém Sopra pra longe essas coisas Pai Que a alegria da salvação Seja restaurada na vida de cada um desses teus filhos aqui Que eles entendam o tamanho da obra que o Senhor fez e tem feito na vida deles Meu Pai Que eles acordem pela manhã Já cheio de euforia Com vontade de se entregar mais Que eles acordem pela manhã Se entregando ao Senhor Que os demônios fiquem com raiva Quando eles acordarem pela manhã Porque eles vão se tornar um perigo no teu reino Meu Pai Para o reino das trevas Em nome de Jesus Sustenta cada um de nós Com o coração voluntário Meu Pai Que o cansaço não mate a nossa vontade De servir ao Senhor Que as dificuldades da vida Não matem a nossa vontade De servir ao Senhor Que os trabalhos dessa vida Que os sofrimentos dessa vida Que nada Absolutamente nada Venha tirar isso de nós E que não seja um momento de fogo de palha Meu Pai Que não seja um momento para o início do ano Meu Deus Mas como Davi orou Nos sustenta sim Sustenta é algo que nós precisamos todos os dias E assim como o pão nosso E cada dia o Senhor tem nos dado Sustenta-nos Com o espírito voluntário Em nome de Jesus Levanta, meu Pai Uma família de servos nessa igreja Amém De filhos Que se entregam por completo Nós queremos chegar a 100% de dizimistas Nessa igreja, meu Pai Queremos chegar, meu Pai Para ir além do dizimo Não queremos nos prender nele, meu Pai Queremos viver a realidade do Novo Testamento Excedendo a justiça dos escribas e dos fariseus Simplesmente por gratidão Voluntariamente, meu Pai Nós precisamos de muitos recursos Para tudo O que o Senhor quer fazer Conta conosco, meu Pai Conta conosco Bota nas nossas mãos Para que a gente entregue ao Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Vamos aplaudir a Ele Um forte Aleluia Amém 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 Obrigada.